O volante Paulinho Curuá teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário, BID, da CBF e está apto para retornar ao remo no Clássico Repá, agendado para a próxima segunda-feira, dia 17. O jogador tem treinado com o time azulino desde a semana passada. Estou extremamente animado com o meu retorno ao Maior do Norte e espero contribuir junto com meus colegas de equipe nesta Série C. Já estou trabalhando e ansioso para fazer minha reestreia com a camisa do rei da Amazônia, declarou Paulinho Curuá. Após o término de seu empréstimo do Tapajós ao Leão, Paulinho Curuá retorna ao remo cerca de dois meses depois de deixar o clube. Houve negociações prolongadas e interesse de outros times, mas o volante agora chega de forma permanente ao Baenão. Desde que deixou o Baenão em maio, o jogador não teve oportunidade de atuar profissionalmente. Com seu retorno ao clube, Curuá enfrentará a competição de Pablo Roberto, Claudinei, Buchecha, Richard Franco, Galdezani, Álvaro e Marcelo. Contratado pelo Clube Azulino em 2021, Paulinho Curuá disputou 48 partidas, conquistou um campeonato paraense e uma Copa Verde. No entanto, o volante nunca conseguiu se firmar como titular absoluto na equipe.